1, 2, 3 Ganhei um convite, liguei ao fialho Ele voltou para falar Olha o zip zip, caímos a pique Com o Vilaré no teatro a cantar E olha a família, o João Amaril É um belo chá de telha, um serão de TV E a vida melhora, nem sei porquê Mas o tempo corre e o sonho também Tudo o que fomos e o que somos e o que vem Uma luz antiga traz o futuro aqui E cada um parece mais do cem Olha a visita da velha Cornel Eu liguei ao solnado, ele voltou a ligar O Fungagá com a tal bicharada Não falta mais nada e o Isidro no ar E olha a família, o João Amaril É um belo chá de telha, um serão de TV E a vida melhora, nem sei porquê Se bem me lembro, saltei de um trapézio E chamei o numésio para explicar Se bem me lembro, ainda vi gloriosa A grande Natália a protestar Olha a família, o João Amaril É um belo chá de telha, um serão de TV E a vida melhora, nem sei porquê Mas o tempo corre e o sonho também Tudo o que fomos e o que somos e o que vem Uma luz antiga traz o futuro aqui E cada um parece mais de cem E chegou tarde com cara de alarde O António Silva para jantar E era uma peça do peça com peça E o Santo Agostinho para relatar E olha a família, o João Amaril E o belo chá de telha, um serão de TV E a vida melhora, nem sei porquê Olha a pantera na Franja do Granja E o Sousa Veloso na TV Rural Olha a cantiga tourada da vida Aplaudida, aplaudida num festival Olha a tragédia, a comédia, o Herman Enciclopédia, ninguém leva a mal E a vida melhora no tal canal E a vida melhora no tal canal Mas o tempo corre e o sonho também Tudo o que fomos e o que somos e o que vem Uma luz antiga traz o futuro aqui E cada um parece mais de cem Adeus e até amanhã E a vida melhora no tal canal